Superior Tribunal de Justiça fixa entendimento de que decreto presidencial de induto pelo Dia das Mães também abrange presas em regime aberto. A sexta turma negou o recurso especial em que o Ministério Público de Santa Catarina alegava que o decreto não inclui presas em regime aberto. Era uma tentativa de reverter a decisão que resultou na liberdade de uma ré condenada a cinco anos e quatro meses de reclusão. O decreto assinado em 2017 estabelece uma série de pré-requisitos para diminuição ou extinção da pena de mulheres que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça. O texto não especifica regimes fechado, semiaberto ou aberto. Na interpretação do relator, ministro Sebastião Reis Júnior, a intenção do legislador foi abarcar todas as mulheres presas no Brasil, incluindo as do regime aberto, como no caso analisado pelo STJ. Os ministros mantiveram a decisão das instâncias ordinárias. Se presas do regime semiaberto já vinham recebendo um induto, não faria sentido a restrição alegada pelo Ministério Público de Santa Catarina. O que é 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 o que